Música Oi gente, então vamos para mais um vlog de looks Hoje, looksinhos clássicos que a gente sempre vê por aqui Mas com uma camisetinha com uma estampa diferente Gente, essa camiseta, eu dobrei aqui a manguinha, tá até meio já Tava de casaco Tô meio amassadinha, porque já é de noite, já usei esse look quase o dia inteiro, tá? Mas assim, essa camiseta, minha mãe me deu, era dela Só que ela é tamanho GG Então quando você solta, ela vem até aqui assim, tem a marca um pouco dela aqui Quando você passa a mão, dá para sentir que ela está bem enfiada para dentro da calça Mas eu gosto muito de camiseta larga, assim, com a calça mais justa Eu sinto que dá uma cinturada Eu provavelmente depois vou cortar essa camiseta, deixar ela um pouco mais curta Para usar mais fácil Mas enfim, muito linda Combinei com jeans, cinto preto E esse tênis preto que é abertinho lá atrás Fica tipo um mule ou um crocs, como você prefira chamar Eu gosto muito desse tipo de look Vocês já sabem, meu tipo favorito Super básico, fácil E, né, dá para usar com... Assim, com tudo Se você colocar um saltinho preto aqui, fica super lindo Super estiloso também Uma sapatilha também combina muito Porque essa camiseta tem esse bordado Aí eu acho, pelo menos, né, na minha opinião Deixa ela um pouco mais arrumadinha, mais charmosa Não fica só uma camisetinha branca E eu acho muito linda essas flores Dão um super detalhe na camiseta E aí, gostam desse look? Eu adoro lookinho assim Confortável e basiquinho Olá, gente Vamos lá mostrar mais um look Então É bem similar ao de sempre Porém, hoje estou toda de rosinha Coloquei um lacinho Rosa com preto Coloquei até um lacinho no cabelo Que gracinho Ficou muito fofo Bom, então coloquei essa camiseta aqui Que é da Santa Costa Escrito rosa Que é da Praia do Rosa, né E eu acho muito fofa que ela é rosa Tá escrito rosa Eu adoro E a malha é, tipo, muito, muito, muito confortável Eu amo Aí eu dobrei a manga Que já tá saindo Porque eu tava de casaco Eu boto um suéterzinho sempre Então aí Ela dá uma saídinha quando tira Coloquei assim por dentro dessa calça Que eu comprei na Havan Essa calça é da Havan É preta E ela é, tipo, meio que imita um couro Assim E ela é bem brilhosa E bem skinny, bem justinha E veste muito bem Fica muito bonita Dá pra usar de várias maneiras Ela é bem versátil Completo com cinto, né Porque vocês sabem que as calças Sempre ficam largas na minha cintura Coloquei um tênis rosinha Pra combinar com a camiseta E o laço preto no cabelo Esse laço, gente Eu ganhei da 3CM Tá, então É, não sei onde vocês podem comprar Mas o tênis é da Fever Todo rosa Bem bonitinho E esse é o lookinho de hoje, gente Sem nada demais Aquela mesma coisa Calça, camiseta, tênis E um assim no cabelo hoje Pra dar um charminho Fofo Olá, gente Então, ó Hoje eu vou mostrar um look Que eu particularmente não gostei muito Mas o que acontece Tá chovendo É E eu queria muito colocar Essa neném Essa botinha Que é Uma galochinha, né Ela é de plástico Da Petit Jolie Muito linda, inclusive Super confortável Eu queria muito colocar Aproveitar os dias de chuva Pra usar minhas galochas Que eu tenho duas galochas Essa e uma preta E aí, antes de dormir Eu imaginei essa roupa Só que não deu certo E eu não tinha tempo pra trocar Porque eu saí super atrasada Mas eu resolvi mostrar mesmo assim Porque a ideia desse look É bem válida Só não funcionou as cores Eu acho que tinha que ser Outras cores Se eu colocasse uma calça creme aqui Ia ser outra história Mas por que eu fui na preta? Também gostaria de saber Né? Acho que eu tava quase dormindo ontem Enfim Coloquei essa camiseta Que na verdade ela é tipo Ela é de um veludinho Então ela é mais quentinha Ela é ótima pra esses dias de chuva Ela não fica molhada, sabe? Então é muito boa Mais quentinha Ela tem esse detalhe aqui, ó Dos lacinhos Muito bonita Aí combinei com essa calça preta Que tem esses recortes também Essa calça aqui é da Lelys Blanc A blusa é da Shoulder, tá? E essa calça é muito linda Só que no caso Não combinou com essa roupa, né? E a botinha De plástico Galochinha da Petit Jolie Bem maravilhosa E aí, gente Esse foi meu look de hoje O que vocês acharam? Eu particularmente não gostei muito Da combinação de cores A ideia achei boa O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? O que vocês mudariam aqui Pra ficar melhor? Aceito sugestões E essa blusa Deixa eu mostrar ela soltinha Como é que ela é Ela é assim, ó Ela é muito linda Solta Só que Eu me sinto um pouco quadrada Então eu dificilmente Uso ela solta assim Mas ela é bem linda, ó O que vocês acham? Olá, já falamos de mais um look por aqui Hoje tô com essa calça, gente Que eu comprei no desafio de looks Pra faculdade Que eu fiz aqui pro canal Calça baratinha Paguei R$39,00 na Havan E muito linda E muito confortável Ela é bem no estilo gringa, assim E o tecidinho, ó É bem elástico E bem molinho É muito gostosa Aí resolvi montar um look aqui Pro vlog com ela Hoje tá super friozinho aqui Então eu combinei com essa blusinha de fio Bem justinha E beijinha nude, né Com esse acessório de cabelo Que eu comprei na Pop Me Que fica aqui em Joinville E fica no lugar até em shopping Achei ele muito fofo Não é um lenço, ó Tá vendo? É uma tiarinha Então eu acho mais prático de usar Do que o lenço Apesar de o lenço Ele ser mais versátil, né Eu acho a tiara mais prática Porque já tá pronto Você só coloca na cabeça Não precisa ficar amarrando e tal E é muito bom Porque, ó O cabelo não cai no rosto Né? O cabelo não chega no rosto Então é ótimo E pra finalizar o look Gente, tô com uma manga regaçada E outra, não Pra finalizar o look Coloquei com esse tênis É... Da Fever Que eu amo Que sempre aparece por aqui Coloquei ele Por ele ter esse detalhe De onça também Que combina com o cabelo E por ter o preto Que daí combina com o resto do look Pensei em colocar outros tênis? Pensei Não vou negar Mas quis usar esse hoje Porque ele também é super confortável Como tá chovendo Ele tem esse salto Que não deixa molhar o pé Em poça d'água Enfim, né? Várias dicas aqui desse look E é isso Coloquei a blusinha por dentro A calça e a cinturinha alta Tem um elástico Então bem confortável Esse look bem lindo E é isso aí Gostaram? O que vocês acharam desse? Eu mando esses acessórios de cabelo, né? Tô apaixonada por acessórios de cabelo E aí E aí E aí